O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda. Para aqueles que veem tudo o que lá não está, a memória das nós. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda gente sabe isso. Toda gente sabe isso. Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso que pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo vai-se para o mundo, para além do Tejo, a América e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só o pé dele. Quem está ao pé dele, está só o pé dele. Quem está ao pé dele, está só o pé dele. Quem está ao pé dele, está só o pé dele.